Eu vou jogar aqui uma coisa que a gente sentiu da galera que veio, e aí você me fala... Quem veio aqui, já? Puxa, veio o Eros, veio o Morgado, veio o Igor, Giovana... Tinha mais alguém que veio do Pânico? Tem, tem. O Lucas Salles fez Pânico 1. O Lucas Salles... O Evandro? O Evandro não veio. O Evandro iria vir e acabou não vindo. Mas é que acontecia ali no Pânico, depois a gente volta para essa parte da chegada, que tinha uma competitividade, além de ter uma competitividade entre as pessoas, tinha também uma pressão muito forte também ali da direção, né? Para haver uma competitividade, na verdade. Eles ficavam o tempo inteiro alfinetando as reuniões de terça-feira que tinham na casa do Emílio, que eu ia com dor de barriga, era muito ruim. Porque eu sabia que era da treta, que era uma cobrança desnecessária, e tinha um lance de te rebaixar, de certa forma, para tu também te impor. Mas eu era mó Zé Ruela. Mas aí o Edu que brigava por mim, na verdade, né? O Alan e o Edu tinham uma treta grande. Daí, quando o Alan vinha, a pressão de mim e o Edu entrava na frente. Então eu nunca precisei me brigar. E depois ele... Ah, tu quer continuar amigo do Edu? Então tá, tu vai ficar na geladeira. Daí foi quando o Alan saiu, entrou o Nassa, que teve a ideia de botar eu e o Evandro junto, que super deu certo. Foi uma das melhores coisas, eu acho, que você fez lá, né? Sim. Foi a Paola e a Paula Ayala, as duas coisas que foram bacanas, que ficou mesmo. Teve a Angola Maria, que era bacana, só que não pode, né? Que é o Blackface. Só que não deu ruim como deu do Edu, né? Não entendo nem qual é a relação de... Por que aconteceu com ele, não aconteceu comigo, enfim. Talvez, não sei. Mas eu acho que por causa dessa competitividade, que eu acho que acabou ficando algumas rusgas entre a galera, assim, algumas mágoas, tá ligado? Sim. Que às vezes, se o cara estivesse num momento natural da vida e não tão sob pressão, com tanto peso nas costas, talvez não tivesse, sei lá, passado do limite em algum ponto com outro. O limite do outro também, né? Não tô falando do limite geral, moral. Mas tinha até com cachê, eu acho, que tinha uma briga, tipo, ele ganha não sei quanto, eu apareço menos, eu apareço mais, eu queria aparecer mais. Enfim, tinha tudo isso ali dentro, né? Entre eles. O meu também nem tinha, porque o meu salário era muito menos do que o deles, né? Tinha uma escala de os do primeiro, que era de 120 mil e abaixando pra 180, 90, até o 5. Até o 5. Mas é que eu acho que a gente que é de fora e gostava do programa e tal, você vai pegando alguns fragmentos, né? E acho que o Evandro mesmo falou, acho que no Love Treto, uma vez lá, antigamente, de ter gente que pagava o diretor pra aparecer a mais. Sim. E isso, aí, cara, olha a cultura. Por isso que, mano, uma galera do Pânico usava remédio, né? É. Então, talvez seja por isso que eu tomo remédio hoje, na verdade, né? Mas na época você tomava? Não. Ah, então tá explicado. Eu tive crise de pânico depois também. Mas não é só disso, obviamente é um processo de vida, não é do nada que vai ter, enfim. Mas lá tinha muito, eu lembro da sensação de ir pra reunião que dava um pânico, pânicozinho. É, com medo, né? O Eros falou da reunião e é muito bom. É, tem um corte do Eros falando como era o Emílio na reunião. Puta, era muito engraçado. E ele bebia, a galera bebia muito, também era estimulado pra que a gente bebesse e que dava mais treta. Então, era uma... Então, mas isso que eu acho louco, né? Porque como que você bebe numa reunião de trabalho, né? E vocês assistiam... Eles acreditavam que aquilo era uma maneira de ficar mais criativo e ter umas ideias mais loucas? Eu acho que a primeira era de sintonia, de todo mundo tá sempre toda terça-feira e domingo. Eram duas, né? A de domingo, depois do programa, e a de terça-feira, que era... Começava quatro da tarde e terminava seis da manhã, às vezes. E era ali uma coisa... É terror psicológico, né? E além disso, aí tinha o Bolinha, os viados tem que morrer de AIDS. Era uma coisa que era... Mas era sério, falava sério. Falava sério. Caralho, velho. Mas por quê? Ele chamava o outro de macaco e olha, era um junkie. Príncipe, mas assim, era só o Bolinha ou o Bolinha tinha, tipo, uma... Endossado por outros caras ali também? Não, o Bolinha, o Alan, são os dois que eu não... Eu não me apetece até hoje, não falaria com vocês. Mas não me... São os mais pau no cu. Na verdade, o Emílio pode ser que seja, só que tem um lance que é hierárquico, né? Ele não ia ser o cuzão. Daí ele, às vezes, mandava os outros serem... Não que os outros não fossem, mas também acho que endossado por ele. Ah, vai lá. Ele... Eu via que, às vezes, ele que fazia o... Aí, eu não quero, sabe? Dava só uma fagulhada ali pra pegar fogo. É, faz o teu. É o que tem que ser o... Caraca, velho. E, em algum momento, isso ajudou na produtividade? Porque eu não consigo ver como, assim... Não, tem gente que trabalha, eu acho, na pressão, enfim. Eu, se ficar muito ruim e chato, eu não consigo. Mas eu tinha o Edu que me levantava e tal. Então, eu não tinha... Eu não deprimia. Eu fazia com vontade. Quando estava no ON, era maravilhoso. O OFF era esquisito. Isso aí. Não, e até porque, mano, tem uma competição que ficou muito clara, que foi entre o Gui Santana e o Edu. Sim. Eles separaram em time. Tinha que... Lembra? Tinha um quadro... Quem a galera botasse mais, o quadro ficava. Cara, querendo ou não... E, assim, você vê o Edu puto de perder. Porque o Edu perdeu várias semanas. Sim. Porque o Gui inventou um pânico. Uma sátira do pânico. Então, ele fazia todos os... Ele fazia o Emílio. Ele fazia todos os personagens do pânico, praticamente. Imitava, né? E o Edu não estava conseguindo ganhar, cara. E o Edu e o Carioca... Dava para ver que tinha um time Gui. Foi quando ele criou o Poderoso? Exato. Foi aí que surgiu o Poderoso Castiga. Quer dizer, de alguma forma, a competitividade... Porque, por exemplo, essa paródia do Gui foi boa, mas não era incrível. Quando o cara veio com o Poderoso, e ele esmagou e viu o talk show do Poderoso e tal... Cara, foi um negócio que eu lembro que todo mundo falava, todo mundo imitava, não sei o quê. Óbvio, tem uma certa... Alguma coisa boa sai da competitividade, mas a que preço, né? Sim. Então deve ter sido... Daí a saúde mental de todo mundo ferrada. Exato. As pessoas de verticulite comendo minhoca, que tem um monte de gente que teve, o Eros, o Bolinha, eu acho que, não sei se tem a ver com a comida que a gente comia naquele Pânico Chef, enfim. Porque às vezes era um pau de boi cru, uma coisa surreal, mastigando aquilo, eu acho que alguma merda deve dar no... E não tinha nenhum cuidado, assim? Tipo, assim, isso aqui pode dar uma doença. Não, teoricamente, não. Era só realmente... É, a barata é de laboratório. Só que daí o moço que levava, ela é de laboratório, mas 36 bactérias já existem nela. Que não tá... O laboratório, que nem a gente, a gente deve ter um monte de bactéria que a gente já tem na gente que mata outra bactéria. Porque a nossa boca deve matar algumas quando a gente mastiga aquela barata gostosa. Não, e era foda. Então, porque se você já... No Master Trash, que, porra, para a gente que é o stand-up, a gente amava. Porque muito comédia de stand-up é lá. E o Igor era muito nosso amigo. O Igor explodiu no Master Trash ali. Talvez... A gente acha até que talvez tenha sido um dos últimos cantos do Cisne e do Pânico. Sim. Acabou com... Era o melhor quadro. Acho que no final do Pânico era o quadro que era mais comentado. É, na primeira versão era o Pânico-Chefe. Era mais voltado para os jurados, que era eu, o Carioca e o Bolinha, que a gente fazia muita graça. E o convidado também, enfim. Daí depois o humorista começou a... Que era no quadro da galera. Que eles tinham que fazer graça e piada e a gente ficava só de escada. E as duas eram legais e davam muita audiência. Ambos os quadros. O Pânico-Chefe e o Master Trash. E a Paula Ayala, você fez para o Pânico ou você já tinha? Fiz no Pânico. Você fez para o Pânico. É, na verdade, é um vídeo da internet, né? Que é a... Como é o nome da moça? Enfim, que é a Débora. Que ela fez... Ah, foi ótimo. Lembra? Daí eu peguei como referência e criei uma personagem. Daí hoje eu fico pensando será que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer? Com o lance de transfake. Eu estou até pensando nisso na vida. Para ver se eu continuo ou não. Se pode. Se eu posso adaptar. Se eu crio uma bicha afeminada. Ou se eu transformo em uma mulher. Enfim, eu estou estudando até isso. Porque a gente tem que ter o cuidado com o outro. É uma linha até no edifício mesmo da gente entender se em todas as representações artísticas isso pode acontecer, né? De um ator representar um outro gênero. Mas na comédia ele é um pouco mais perigoso. Talvez porque... Eu não sei, assim... Se tira um pouco de sarro, de trejeitos possíveis. Eu não sei. Qual é a questão? Eu vou morar com uma atriz que é bem famosa. Inclusive fez Jesus no teatro. Foi super avacalhada. Enfim, ela conta que... Por exemplo, a partir do momento que eu faço uma personagem que dá facada, sabe? Que deixa o corpo dela cada vez mais... Sei lá, mais à margem, na verdade. Eu fico reforçando o estereótipo de que uma travesti é violenta, que é perigosa. Enfim, e cada vez que a gente faz um personagem desse e faz isso, ela perde mais. Apesar de elas estão conseguindo o espaço cada vez mais, enfim. A gente está colaborando para que isso aconteça mais, entendeu? Então, quando eu puder evitar de fazer, melhor, né? Porque aquilo, sempre quando vai se discutir isso, o pessoal usa como exemplo o filme do Almodovar, né? Que teve a transex que fez uma mulher, né? Mas é... A questão, na real, é o grupo que sofre com problemas já de estereótipo, né? Sim, sim. Tipo, outro grupo, assim, mulher no geral, né? Comparativo, é muito mais privilegiado, né? Sim. Essa questão. E vai em escalas de privilégios, temos várias, né? Ah, a mulher, só afirmar. O negro, depois tem a mulher, depois tem o gay, depois tem a trans, depois vai... Ah, não, mas ele tem mais... Mas é difícil, né? Sim. Porque como é uma coisa... Por mais que seja de grupo, também é muito pessoal, né? Você vai ter o indivíduo ali em cada situação, né? Até por isso que muita gente não consegue entender, sabe? Sim, mas não custa mesmo, por exemplo, chamar uma trans para fazer um papel de uma trans. Porque pegar um homem, independente se é gay ou não, para fazer, se tem um monte de atriz trans desempregada, entendeu? Então, eu acho que é nesse lugar que a reclamação é de... No sentido da comédia, da Paula Ayala, por exemplo, eu não estou tirando o lugar de ninguém porque é um personagem meu. Mas, de qualquer forma, a partir do momento que eu falo, que eu fico zoando nesse sentido... Ela está fazendo uma série agora que é o Pico da Neblina, que é da HBO. Daí ela contou... O Contra Regra chegou para mim e disse... Pode gravar um vídeo para mim zoando o meu amigo, dizendo oi? Daí ela não entendeu. E é o que fazem normalmente com personagens, entendeu? Ah, manda uma mensagem para o meu amigo. Oi, eu vou pegar você. Só que ela era um lugar onde não tinha... Só tinha pessoas... LGBT, se eu não me engano. E esse cara, que era o motorista, o Pico chegou para... Daí ela não entendeu. O cara foi afastado. Como é que tu vai fazer uma coisa dessa com ela que luta contra isso? Daí ela disse... Não vou mandar nada para você. Então, acho que é isso. Se puder evitar, vamos evitar, né? Fala, meu povo! Se você curtiu, se inscreve no canal. E se você não curtiu, também se inscreve no canal. Mas se você quiser ver inteiro esse vídeo, vai lá no Planeta Podcast.